Mas agora a gente fala sobre os trabalhos da Câmara. Pode pedir para a moça entrar ali, Totó, fazendo um favor? Pode falar para ela que nós já vamos bater um papo ao vivo aqui com o doutor Cassiano Maia, que é o presidente da Câmara Municipal. Ontem aconteceu a última sessão deste primeiro semestre, conforme nós mostramos aqui em reportagem. Na sessão de ontem foi aprovada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024. E, enfim, então chegou o momento da gente fazer uma avaliação de como foi este primeiro semestre na Câmara Municipal aqui de Três Lagos. E é por isso que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Cassiano Maia, que eu cumprimento, agradeço por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo e bom dia, doutor. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelo RCN Notícias. Sempre é um prazer estar aqui presente, bater um papo com vocês, com todo mundo aí que segue o RCN Notícias. Realmente, estamos aí findando o primeiro semestre de 2023 na Câmara Municipal. Vamos entrar agora em recesso parlamentar, conforme as normativas de toda a estrutura da Câmara Municipal. E ontem fizemos aí, por sessão extraordinária, a segunda votação do pleito da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhada pelo Executivo. E qual é a análise, doutor? Qual a avaliação que o senhor faz deste primeiro semestre, dos trabalhos na Câmara Municipal? Foi um primeiro semestre produtivo ou não? O que o senhor acha que teve de importante nesse período? E o que faltou ser debatido, enfim, discutido neste primeiro semestre? Realmente, eu acredito que, em termos políticos, a Câmara Municipal realmente foi parceira de uma gestão comprometida. Isso é importante para o município. A gente ajuda aí a celeridade das ações do Executivo. E esse é o principal objetivo. A gente tem que tornar cada vez mais eficiente a máquina pública. E nesse contexto, nós, vereadores todos, a gente vem ali conduzindo os trabalhos para que realmente os projetos de leis encaminhados do Executivo, a gente tenha aí um entendimento rápido da legalidade, da fiscalização, mas que a gente consiga realmente devolver aprovado para o Executivo traçar aí as metas e obras. No contexto da gestão interna da Câmara Municipal, nós fizemos várias obras no nosso prédio. Realmente, a gente trocou todos os ar-condicionados, finalizamos todo o mobiliário dos gabinetes. A gente também trocou a energia para a energia fotovoltaica. Isso foi uma importante obra na nossa Câmara Municipal, um legado aí de economia que vamos trazer. E estamos aí finalizando todo um projeto de acessibilidade dentro da nossa Casa de Leis para toda a população. Nesse contexto, fizemos a votação da redução do duodécimo, também de 6% para 4%, e esse valor conseguindo aí manter o custeio da taxa de lixo do Executivo para todos os munícipes treslagoenses. Conseguimos também, acredito que de forma muito responsável, diminuir de 17 vereadores para 15 vereadores. Com isso, a gente consegue manter a representatividade, que é importante. Nós temos que ter vereadores. Então, é importante a gente ter esse número razoável de representantes para que possa realmente, nas aprovações dos projetos de leis, alcançar realmente as maiores demandas do município. Mas que a gente consiga, então, diminuindo um pouco, reduzindo um pouco os custos. Então, eu acho que foi um semestre bastante produtivo e creio eu que no próximo semestre vamos continuar assim. Bom, e a gente que está sempre ali no Legislativo acompanhando as sessões, a gente ouviu muito ao longo deste primeiro semestre alguns vereadores reclamarem um pouco de debates, né? Da falta de, às vezes, espaço para eles apresentarem realmente suas indicações, debater assuntos importantes mesmo por conta, às vezes, de alguns vereadores, principalmente da oposição, insistirem em alguns assuntos que para os vereadores da base não faz muito sentido. Então, eles reclamaram muito que, às vezes, a sessão era tomada por que os vereadores tinham que ficar fazendo as suas defesas, enfim. Como que o senhor avalia essa questão? O parlamento, ele já, a própria palavra já fala. É a arte de parlar, é a arte de você se comunicar, é a arte de você se relacionar entre pessoas. E no parlamento é fundamental você ter isso. E para você ter essa condição de conversa, essa condição de trocas políticas, naquele momento, naquele ambiente parlamentar, você tem que ter o respeito, você tem que ter a credibilidade e você tem que se relacionar com todos. A partir do momento que você toma atitudes, atitudes grosseiras, atitudes egoístas, atitudes onde você é o dono da verdade, você realmente está tomando passos que você está se distanciando das pessoas. E você está perdendo a capacidade de se comunicar, perdendo a capacidade de você fazer as trocas dos embates. E é isso que eu pude perceber de muito forte nessa nossa legislatura, da nossa Câmara Municipal. Onde a oposição, realmente, ela foi perdendo essa condição com os demais vereadores, com o Executivo. E hoje ela não consegue mais, porque ela perdeu a credibilidade, ela só sabe fazer um ataque, um ataque frontal, e ela não consegue fazer o parlamento, que é muito importante e fundamental. Que ajuda, e uma oposição sábia realmente orienta um Executivo. E é nesse contexto que a gente, eu me sinto constrangido, me sinto até assim, queria ser um presidente da Câmara, onde eu tivesse uma oposição um pouco mais próxima, podendo orientar a todos ali, podendo nos ajudar a verificar situações que talvez nós não estamos enxergando. Mas, realmente, não há um debate construtivo. Então, a crítica ali já vem de forma maldosa, e realmente, daí não consegue ter o mais importante, que é a relação entre todos os vereadores. Porque a gente sabe e entende isso plenamente, que a oposição realmente é isso, para analisar os atos do Executivo, cobrar melhorias, e isso faz parte de qualquer parlamento. Mas o que a gente vê é que, às vezes, alguns vereadores querem impor uma questão pessoal, que ele acha que é aquilo, e muitas vezes acaba não fazendo aquela oposição construtiva, que esse é o ideal, né? Quando as críticas são construtivas, é válido, mas a partir do momento que passa a denigrir imagem de pessoas, acaba que perdendo um pouco o seu foco, né? Realmente, a imposição do seu eu, a imposição do seu eu acho, a imposição do que você quer que aquilo seja, realmente isso aí afasta muito. E a gente observa que alguns vereadores vêm tomando essa atitude. E isso aí realmente não é bacana. E daí, ao mesmo tempo, diminuindo as ações parlamentares individuais de cada um. Pois, como eu acabei de falar, existe a importância da representatividade de cada vereador. Tem aquele vereador que realmente é representativo num setor, tem aquele que é mais representativo num bairro, outro numa formação entre profissões. Então, a gente tem que enxergar que existem as representatividades de formas diferentes. E que você, às vezes, não consegue estar enxergando o trabalho individual de cada um. E o resultado, se aquele vereador está eleito, é porque ele realmente representa alguma coisa e realmente ele é importante para a sociedade. Então, nós não podemos diminuir nenhum daqueles que estão aí. Pois é, e o que a gente vê muito é oposição ao Executivo. O próprio Legislativo não faz oposição assim. E a gente tem visto isso em Três Lagoas, né? O próprio Legislativo fazendo oposição contra o Legislativo. Isso não é muito comum em nenhum parlamento, né? Claro. O Legislativo, ele está ali para fiscalizar, para organizar, para ajudar, para cobrar o Executivo. Entre nós, nós temos que ter os embates, nós temos que ter os diálogos, nós temos que debater as autocríticas, fazer a nossa Câmara cada vez se agigantar mais e fazer as proposituras corretas para o Executivo. O que não pode é você perder uma energia, que é o que acontece muito das vezes, para querer diminuir um vereador diminuindo o outro, para questões políticas que não vai ajudar em nada o nosso município. Pois é, doutor. Mas o senhor falou aí neste primeiro semestre de dois assuntos importantes. Essa redução do número de vereadores na próxima eleição, a população vai eleger 15, não mais 17. E essa questão também da taxa do lixo, né? Que foi um grande feito, um grande ganho da atual mesa diretora, enfim, de vocês retirarem essa cobrança por parte da população. Acho que isso marcou bastante esse primeiro semestre, né? Realmente, eu vejo assim como um avanço fantástico, nós vereadores ali, porque realmente a gente conseguiu agir, né? Então a gente fica ali no parlamento, fica ali nas aprovações dos projetos, isso é importante, é fundamental, mas realmente a gente partiu para as ações, ações mais objetivas, ações que realmente iriam de forma direta, né? Ajudar o Translagoense. E realmente a taxa do lixo foi um contexto muito debatido entre toda a sociedade, a gente observou desde a pessoa mais simples até o mais estudado, o mais rico, o mais moderno. Qualquer Três Lagoense conversou sobre esse assunto, nós entendemos as demandas, as dificuldades de cada um e vimos que realmente o município de Três Lagos poderia, nesse momento, está arcando com esse custo e melhorando aí a condição de vida de cada um. Bom, para o segundo semestre, doutor, a gente viu que tem alguns assuntos importantes para serem debatidos, como a questão da PPP, da iluminação pública, é um projeto que foi encaminhado do Executivo para o Legislativo, não foi votado agora neste primeiro semestre, né? Mas já está em tramitação. Como que o senhor avalia esse projeto, essa questão da iluminação pública, que a gente recebe muitas reclamações desse sistema? Essa PPP deve ser aprovada? O senhor acha que é importante para melhorar o setor, o serviço da iluminação pública? Não, sem dúvida. Realmente, agora, esse segundo semestre, o próximo ano da gestão do prefeito Angelo Guerreiro, tem que ser um ano altamente aproveitado, um ano onde o planejamento vai ser fundamental para que você consiga realmente, de forma ordenada, fazer a entrega, a entrega principalmente de toda essa infraestrutura que ele vem fazendo, que ele iniciou em várias partes de Três Lagoas, em quase todos os bairros tem obras. Então, a gente precisa realmente ter esse processo e enxergar que o prefeito Angelo Guerreiro vai conseguir finalizar essas principais macro-drenagens, micro-drenagem e pavimentação asfáltica. E é uma evolução. O próximo passo, todo mundo sabe, né? Depois que a gente faz essas macro-drenagens, que a gente chega com o asfalto na casa do munícipe, o próximo passo é a iluminação. Nós precisamos realmente entregar uma iluminação efetiva, realmente uma iluminação moderna e, com certeza, que é o que a gente mais sofre, é a manutenção dessa iluminação. Às vezes você está lá com a estrutura, está com o poste, mas a lâmpada está queimada e fica ali um mês, dois meses, três meses. E isso realmente vai impactar na segurança pública. Então, acredito eu que uma PPP, onde todos nós vereadores vamos nos debruçar para tentar entregar de forma mais efetiva para o Executivo, mas acredito que realmente é um projeto que vai desenvolver e melhorar ainda mais Três Lagoas. Para quem não sabe, a PPP, gente, é uma parceria público-privada, tá? A Prefeitura pretende entregar esse serviço da iluminação pública para a iniciativa privada por meio de uma parceria, uma administração entre o Executivo e a empresa que for contratada. Mas um outro assunto também, quando o senhor coloca a respeito de obras, um outro projeto também polêmico que está em tramitação, é o que a Prefeitura tenta contrair um empréstimo no valor de R$ 120 milhões com o Banco do Brasil. Esse projeto foi retirado de pauta na última sessão, deve ser votado agora no segundo semestre. Como o senhor avalia? O município precisa realmente contrair esse empréstimo para dar continuidade às obras ou o recurso, o orçamento que o município tem disponível não seria o suficiente? Realmente, agora, essa semana que passou, a gestão do prefeito Anjo Guerreiro recebeu uma premiação, uma certificação do Governo Federal. Isso é muito importante, porque não é de nenhum instituto que possa ter sido patrocinado. É um reconhecimento do Governo Federal da gestão em governança que essa gestão vem tendo. Então, realmente, no começo da gestão, de forma muito responsável, eu era até secretário de Finanças no momento, nós recebemos uma certificação AAA, que realmente o município tinha uma capacidade de endividamento, porque era um município sustentável que conseguia arcar com as suas dívidas. Com a evolução da gestão do prefeito Anjo Guerreiro, nós temos aí essa capacidade de governança, que significa que é um município que tem a responsabilidade e a condição de atrair recursos financeiros, mas tem a condição em excelência de transformar aquilo em investimentos e obras executadas para a população. Então, a partir do momento que você adquire essa condição e esse reconhecimento, você consegue ter recursos financeiros de forma mais barata, de forma mais parcelada, para que você possa, se quiser, estar utilizando. Então, nós temos um município que tem uma boa arrecadação. E, é claro, você pode restringir o seu desenvolvimento do município no olhar da sua própria arrecadação, é um formato, mas você pode, de forma planejada, se estruturar e se agigantar e fazer uma evolução de investimento e de infraestrutura de forma muito maior e responsável, onde você pode executar todas as suas obras com os seus recursos, fonte zero, mas também obtendo recursos num juros barato pela condição de governança e gestão que você adquiriu com a própria financiadora, no caso, o Banco do Brasil. Então, é nesse formato que nós temos que olhar. É assim que a gente tem que ter, quando você se projeta para você cuidar de uma cidade, uma cidade que realmente, uma cidade de 132 mil habitantes, que realmente você tem que ter um olhar muito amplo. E quanto mais você conseguir, de forma responsável, avançar em obras, avançar na manutenção de uma boa educação, na modernização de uma boa educação, nos cuidados na saúde, a gente precisa realmente ter um investimento muito maior para que a gente consiga realmente avançar e dar condições de qualidade de vida na saúde. Então, talvez, esses recursos maiores de uma fonte zero, você pode estar propiciando mais para as ações que vão realmente refletir no ser humano, educação, saúde, e pode fazer um financiamento desse, de forma planejada, de vários meses, para você poder pagar com juros muito menor, devido à excelência em gestão que você teve, e avançar na infraestrutura. Então, é assim que nós vamos conduzir, é assim que nós, todos os vereadores, vamos avaliar para que a gente consiga realmente dar o melhor para o município. Agora, doutor, não tem que ter uma preocupação, até porque o próximo ano, o prefeito, até o ano que vem, ele está, mas depois não. Para o próximo prefeito, isso não vai ser um problema, esse financiamento? Eu acredito que o mais importante na gestão pública é esse olhar da continuidade. Você não pode, você veja uma empresa, qualquer empresa, qualquer multinacional, ela não para, ela não ocorre as trocas de presidência, tudo, e ela não para o seu direcionamento de investimento. Então, você, quando você começa algo, você tem que começar de forma estruturada, planejada e responsável, de forma alongada, para que você realmente tenha o melhor aproveitamento. Então, hoje, você não pode olhar que a prefeitura municipal, de qualquer município aqui da nossa Três Lagoas, vai ficar sendo interrompida a cada quatro anos. Nós temos servidores públicos muito competentes que conseguem manter essa estruturação. E as trocas, que é importante da democracia, as trocas nos períodos eleitorais, vão fazer com que o prefeito venha aperfeiçoar, mas que ele tem que realmente ter esse compromisso de continuidade, de uma boa gestão e manter aí o seu plantel de servidores públicos, principalmente efetivos, na continuidade, na evolução do município. Então, isso aí que realmente nós temos que ter esse olhar e essa preocupação. O último prefeito tem que ser respeitado e a cidade não pode ser penalizada pela política. A cidade tem que ser realmente, é, contemplada pela política. Então, os prefeitos têm que manter essa continuidade de obras. Bom, falando em saúde, o senhor falou agora há pouco, né, que é importante esses investimentos em infraestrutura para sobrar recursos para se aplicar na saúde. E a saúde, a gente tem visto em Três Lagoas, que ainda sofre alguns problemas, a gente tem recebido algumas críticas, inclusive, em relação ao hospital regional, até a respeito de mortes, de crianças. O senhor tem acompanhado, inclusive, esta situação, doutor? Sem dúvida, a saúde nós temos que ter esse olhar muito mais de perto. É, realmente, quando a gente começa alguma coisa, quando a gente inicia qualquer obra, qualquer serviço, você tem ali as dificuldades iniciais. Então, nós temos aí um hospital que está realmente iniciando os seus trabalhos. Temos que ter um olhar muito de perto, pois é, o assunto é saúde, mas nós temos que ter esse entendimento que ali está tudo se construindo. Nós estamos cobrando do governo do estado, a gestão é uma gestão compartilhada entre o Instituto Aqua e o governo do estado. Nós, a nível de município, estamos cobrando, pois temos munícipes de Três Lagoas sendo atendido ali. Então, a gente precisa ter esse cuidado da responsabilidade dos profissionais da saúde que ali estão trabalhando, para que, realmente, aquilo ali se torne, realmente, um serviço de saúde de referência, que é o que o nosso município merece. Em relação à saúde, o que realmente a gente precisa é avançar na estruturação de você poder, realmente, dar ao munícipe os melhores atendimentos de forma rápida e eficiente. Então, hoje, o Três Lagoense precisa ter o acesso a os serviços mais de ponta, os serviços que carecem de uma modernidade, uma tecnologia maior, e de forma mais rápida e aqui no nosso município. Esse é o desafio. Então, nós precisamos, hoje, Três Lagoas vai ter esse contexto, já temos o contexto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que tem o curso de medicina, tem o curso de enfermagem. Então, nós já temos esse contexto acadêmico, que é importante, que melhora o nível da nossa medicina. Nós já temos os espaços de saúde, pois hoje, em Três Lagoas, nós temos três hospitais, três hospitais com estrutura predial muito boa e com estrutura tecnológica também muito boa. Então, nós temos aí a chegada da mão de obra, dos médicos, dos enfermeiros, todos os servidores de saúde. Então, o que precisa é ter esse avanço para que a gente consiga enxergar que Três Lagoas realmente alcançou um patamar de excelência. Então, seria problema de gestão a questão da saúde em Três Lagoas? Eu digo de um modo geral, tanto dos hospitais quanto da saúde pública. Hoje, se você pegar o hospital regional, eu acredito que é um processo de iniciação. O Hospital Cacemes, por exemplo, a gente observa que vem aí tendo uma excelente gestão avançando. Se você olhar o Hospital Auxiliadora, há 10 anos atrás, o Hospital Auxiliadora era um hospital desacreditado. Era um hospital que em Três Lagoas, todo mundo queria sair de Três Lagoas. Hoje, a gente consegue ver que todo mundo está querendo ser atendido em Três Lagoas. Nas nossas unidades de saúde, o que a gente vê é um atendimento nas unidades básicas a contento. Então, o que realmente precisa é o acesso a todos esses elementos que fazem parte do serviço de saúde, que é o exame de ressonância magnética, o acesso ao cateterismo cardíaco na necessidade momentânea, o acesso à biópsia naquela suspeita de um câncer de forma rápida. Então, é esse entrelaçamento entre os serviços de saúde que realmente precisa avançar. Eu acredito que tem que ser nesse formato, como veio o Três Lagoas. Primeiro, avançou, tem as estruturas prediais, está iniciando as mãos de obras. O que precisa agora, no próximo passo, é ter recursos financeiros, principalmente também cobrar a responsabilidade do Estado e do Governo Federal, pois saúde é tripartite. E através desses recursos financeiros, realmente aplicar para que aconteça esses exames e essas cirurgias que estão de forma mais lenta e aí que a população vem sofrendo. Doutor, mudando um pouquinho de assunto, falando politicamente, o seu nome já foi lançado como pré-candidato a prefeito de Três Lagoas para as eleições do ano que vem. Realmente, o senhor está trabalhando para isso, está focado? O senhor vai insistir nesse projeto de sair candidato a prefeito de Três Lagoas? Realmente, eu sou uma pessoa muito focada. Eu sou uma pessoa que tento entender e planejar uma carreira, tento entender e planejar um formato de trabalho. Fiz isso para estudos, para me formar como médico, fiz isso na minha medicina, conforme todos aí sabem, como sempre conduzir a minha clínica aqui em Três Lagoas. E, realmente, agora, nesse momento político, a gente vem construindo essa pré-candidatura. Eu me sinto muito honrado de ser pré-candidato do PSDB. É um partido aí que vem se reestruturando, é um partido que vem se modernizando, que é importante isso, é um partido que nós temos o nosso governador Eduardo Hiddle, que é um governador moderno, um governador que realmente quer fazer essa evolução tecnológica, essa evolução sustentável do meio ambiente. Então, a gente observa, ele estava agora há pouco tempo nos Estados Unidos, está fazendo cursos de aprimoramento nesse avançar, principalmente, do meio ambiente e da inovação tecnológica. Então, a gente precisa fazer com que o nosso Estado realmente seja um Estado diferenciado de ponto. Eu acredito que o governador Eduardo Hiddle está com essa vontade de fazer. E aqui nós temos que dar uma continuidade a essa gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, que, ao meu olhar, foi fantástica. Ele precisou realmente estruturar essa infraestrutura, essa infraestrutura asfáltica, essa infraestrutura das drenagens, dos prédios escolares, de postos de saúde. Ele teve um olhar pormenorizado em vários setores, uma gestão ampla que realmente precisa ser mantida, essa construção de manuseio, de custeio, e precisa ser avançada de forma tecnológica e moderna. Então, essa condição de pré-candidatura, ao meu ver, eu tenho que tratar com muito respeito, com cuidado, porque realmente é um município muito grande, é um município que qualquer deslize vai ter repercussões sociais importantes, e nós temos que ter essa responsabilidade. O senhor se sente preparado para ser o prefeito de Três Lagos, o próximo prefeito? Olha, eu venho falando a todos que eu vim fazendo uma faculdade. Do mesmo jeito que eu fiz uma faculdade de medicina de seis anos, depois residência médica de mais três anos, especializações, para me sentir confortável e preparado para exercer a medicina. Eu, desde que o prefeito Ângelo Guerreiro me convidou para ser secretário de Saúde, secretário de Finanças, secretário de Governo, tendo a possibilidade de agir nas passas do esporte, do meio ambiente, depois aquela responsabilidade gigante que todos sabem, do comitê anticoronavírus, depois agora como vereador e presidente da Câmara. É uma faculdade, a gente precisa entender toda essa estruturação do executivo, entender essa estruturação do legislativo, porque são os dois que realmente conseguem fazer juntos esse desenvolvimento do município. Então, é esse aprendizado que a gente vem aí colocando na nossa bagagem, para que a gente possa realmente estar preparado para esse desafio. Maravilha, doutor, quero agradecer pela tua presença, muito obrigada, e fique à vontade para as suas considerações finais. Ana, eu agradeço sempre vocês o espaço, é importante a imprensa, porque é através da imprensa que o município cobra, mas também fica sabendo das ações de todos os momentos, de cada momento do executivo, do legislativo, da política interna do município. Então, vocês sempre de parabéns, de forma sempre imparcial, de forma responsável, de forma diária, é um trabalho, isso é muito importante. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, você que é uma excelente repórter, sempre de parabéns. Hoje você está meio gripada, já deu para perceber, está tomando seu chazinho quente. Desejo melhoras, que dê tudo certo. Um grande abraço, um excelente dia a todos os translagoenses. Um grande abraço, um grande abraço,